Olá a todos, meu nome é José Mauro, sou psiquiatra do Diário do Sono. Olá, eu sou o Renê e sou psicólogo do Diário do Sono. E hoje nós estamos aqui para mais um quadro de perguntas. Perguntas? Perguntas. Nós vamos responder as perguntas e os comentários que vocês fizeram aqui na nossa página do YouTube. Mas antes... A nossa propaganda, o nosso merchan. Nós temos um curso fantástico de combate à insônia Esse curso está na UDEME, no link abaixo tem um preço com desconto. Se você fizer esse curso, com certeza você vai dormir melhor. É isso aí. Então vamos lá para as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta... Primeira pergunta é da Laís. E aí, Laís, como vai? Então vamos lá, vamos ver o que a Laís disse aqui. Quando eu deito para dormir, parece que meu cérebro continua pensando em tudo. Vida, conta, o que eu vou fazer no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro. Eu penso muito em tudo. Tenho ansiedade, taquicardia... O negócio aqui é... A taquicardia. Você também quer tradução simultânea aqui, né? A tradução simultânea, tá. Quase libras. Boa, desculpa, vou parar. Ó, ansiedade, taquicardia. De vez em quando sou muito irritada. Grito muito e eu me irrito em paz. É isso aí. Então, Laís tá dizendo aqui, então, que ela fica irritada, tem tacardia, ansiedade, que isso, na hora que ela vai dormir, vem com toda a força, né? Desculpa a brincadeira aí, Laís, tá. É o seguinte, parece que além da insônia, você tem algum outro problema, que é um problema relacionado à ansiedade, tá. A boa notícia é que o que trata a ansiedade, trata também a insônia. Então, tenta seguir essas orientações que a gente dá no canal sempre aqui. Isso vai melhorar a sua ansiedade e vai melhorar a sua insônia. Então, Laís, de cara, a gente já deixa uma dica aqui pra você. Muitas pessoas têm isso. Vão deitar e ficam lá a mil pensando em tudo, na vida inteira, o que eu ia fazer amanhã e depois, 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 isso é a ansiedade mesmo. Uma coisa que pode ajudar muito é, antes de deitar, vai lá, pega um papelzinho e anota as coisas que estão te preocupando. Porque o que que acontece? Quando você anotar, você tira da cabeça. Por que que fica voltando na cabeça? O nosso cérebro tenta ajudar a gente. Não pode esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer. Quando você anota, você fala assim, já está aqui, eu não vou esquecer mais. Você abre espaço pra poder relaxar, tá. Então faz isso. Anota suas preocupações antes de dormir. Vê os nossos vídeos aqui. Nós temos vídeo falando sobre isso, com essa dica. E outros vídeos vão colocar aqui em cima pra você clicar, falando sobre como os pensamentos influenciam o sono, tá. Outras dicas pra combater a ansiedade e insônia também. Atividade física, eu não sei se você está fazendo lá isso. Atividade física, faça atividade física, faça uma caminhada, né. Faça uma ginástica, uma academia, isso vai ajudar demais. Outra coisa que ajuda também na ansiedade e na insônia, meditação, relaxamento, ajuda demais. Massagens ajudam. Isso tudo ajuda bastante. Você vai se livrar das duas coisas, tá bom? E se for muito crônico, se estiver muito difícil, trabalhando muito a sua vida, faça terapia, tá. Ajuda muito. Isso tem a ver com o jeito que a gente interpreta as coisas. Fazendo terapia a gente muda o jeito de enxergar as coisas e essa ansiedade, essa irritação toda tende a passar. Então, Laís, obrigado aí pelo comentário e vamos pro próximo aqui, ó. Nossa, se ele for motoqueiro então... Gente, Dormonide é um dos remédios mais fortes que tem pra apagar a pessoa. Dormonide é um remédio que é usado, ele chama Midazolam, ele é usado pra anestesia. Então, por exemplo, se a pessoa vai ser anestesiado, na cirurgia geral, eles dão Dormonide pra essa pessoa, né. Então é um remédio muito forte, ele realmente apaga a pessoa e ele não trata a insônia. A pessoa vai apagar algumas horas ali e depois ela vai estar acordada. Então, se ela tomar aí e levantar, é um perigo danado. Então, que bom que você parou de tomar o Dormonide. Boa lembrança aí do Dormonide, tá. Não é um bom remédio pra combater a insônia, tá bom? E aí, pessoal, quando vocês falam de medicação aqui com a gente, a gente tá entendendo que essas medicações foram prescritas pra insônia. Então, sempre converse com o seu médico, né. O ideal é não ficar tirando a medicação por conta própria, às vezes foi prescrito por outros motivos. Então, volta no médico e vê qual que é a melhor indicação pra continuar o seu tratamento da melhor forma. Boa, isso mesmo, tá. Então, vamos pro próximo? Próximo. Carmelita Uller. Carmelita. Não deve ser assim que pronuncia, Carmelita. Desculpa, mas... Vai. Vamos lá. Zoupidem é um caminho sem volta. Entrei pra essa vida louca. Pior que meu marido veio junto. Parecia com dois nóia. Dois o quê? Nóia. Dois nóia, é. É, assim, é muito comum isso, tá. Às vezes um cônjuge começa a tomar o Zoupidem, aí o outro vê aquele remédio ali e vai e toma também. Quando vê, os dois já estão tomando um remédio pra dormir, que provavelmente não foi indicado pros dois ao mesmo tempo, né. Provavelmente foi só pra um. Quando vê, os dois estão tomando e um vai reforçando o outro, quando vê, os dois já estão, sinceramente, anos tomando o remédio pra dormir e com todos os prejuízos que isso causa, né. Então, assim, o Zoupidem é um remédio, é um menos ruim pra insônia, só que ele deve ser usado por curto período. Duas semanas, esticando três semanas, só com insônia ali aguda, até outros remédios fazerem efeito. Então, assim, realmente não é bom usar o Zoupidem por muito tempo, não, né. Com raras exceções, tá, a maioria das vezes a gente precisa de outros hábitos que vão fazer a gente dormir melhor. E a boa notícia é que não é um caminho sem volta, né. Dá pra ir tirando a medicação, aos poucos com o médico que prescreveu e implementando as outras ações que nós dissemos aqui sempre no canal. A higiene do sono e tudo mais pra você conseguir vencer insônia. Ela pode, por exemplo, fazer o nosso curso, não o Zoupidem, né. Você vai pegar, provavelmente, muitas coisas que você tá fazendo aí ou deixando de fazer, você vai aprender no curso e vai fazer e vai melhorar o sono. E quando vê, você tira esse Zoupidem e aí vai ficar um caminho sem volta, que é um caminho do sono bom, tá. Muito bom. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui com essas três perguntas. Isso. Então, até o próximo vídeo, curte, compartilha, deixe os seus comentários e aguarde a gente na semana que vem. Tchau. Tchau. Até mais.